Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos pra nos ensinar A te louvar e glorificar E cria também teu espírito de paz e amor O meu coração tem sede do meu Criador Envia, Senhor, os teus anjos pra nos resgatar Pra nos proteger de todo mal Para nos guiar, Senhor Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos pra nos ensinar A te louvar e glorificar Quando acordo, olho o céu E canto o meu louvor De todas as manhãs Tu és o meu Senhor Levantai-nos, ó meu Deus Estende tuas mãos Tu és o meu refúgio Nas minhas opressões Nas minhas opressões Confio em vós Refere tua paz Para nós Levanta-te Põe o teu escudo Só brinado Guarda teus anjos Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos pra nos ensinar A te louvar e glorificar A te louvar e glorificar A te louvar e te amar Pra te louvar, Senhor A te louvar e glorificar Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar Quem mandou na cara verde Quem mandou você parar Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, 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 eu vou te honrar Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou na cara verde Quem mandou você parar Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou na cara verde Quem mandou você parar Volte para o mar Algo no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Nada de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe voltar Esse cenário vai mudar A sua hora chegará Há tempo pra tudo Quem mandou na cara verde Quem mandou você parar Volte para o mar Volte para o mar Algo no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar O Espírito de Deus O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim O Espírito de Deus está neste lugar 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 Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar De um dividir Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te ama Esperar Por quem não me espera em ti Pelos que não creem Eu estou aqui Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Buscam teu coração Te amar Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar 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 Por quem não me espera em ti Deus Deus que não me espera em ti Por quem? Por quem? Pelos que não creem Eu estou aqui Senhor Estou aqui 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 Aplaudo Aplaudo o Senhor Aplaudo o Senhor Aplaudo o Senhor da sua vida Aplaudo o Senhor da sua vida Aplaudo o Senhor 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 Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os seus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti E espero em Ti Quando você sente medo do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Esse tempo é necessário pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa, descansa, descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem maior Pois só eu sei Só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois da Tua vida Cuidou eu Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Comece a sorrir E ir E ir Amém. O Espírito de Deus está neste lugar, o Espírito de Deus se move neste lugar, está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui, o Espírito de Deus se move neste lugar, está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, o Espírito de Deus está neste lugar, o Espírito de Deus se move neste lugar, está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar, o Espírito de Deus se move neste lugar, está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus se move neste lugar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Morre-te em mim, Deus e Espírito, morre-te em mim Oh mãe dolorosa, que aflita chorais Repleta de angústias, bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvir nossos roubos, Mãe dos pecadores A voz de Simeão, no tempo escutais Cruelis profecias, bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvir nossos roubos, Mãe dos pecadores O céu manda um anjo, Dizer que fujais Da fúria de Herodes, bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvir nossos roubos, Mãe dos pecadores Voltando do templo, Jesus não achais Que sustos sofrestes, bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvir nossos roubos, Mãe dos pecadores Que dor invisíveis Que dor invisível Quando encontrais Com a cruz As costas Bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvir nossos roubos, Mãe dos pecadores A dor ainda cresces, A dor ainda cresce Quando contemplais Jesus expirando Bendita sejais, Bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Senhora das dores Ouvir nossos roubos, Mãe dos pecadores No vosso regaço, Seu corpo a brilhar Ouvir nossos roubos, Mãe dos pecadores Ouvir nossos roubos, Mãe dos pecadores Sem filho e tal filhos, Mãe dos pecadores Sem filho e tal filho, Então suportais Cruel solidão, Bendita sejais, Bendita sejais Senhora das dores Senhora das dores Ouvir nossos roubos, Mãe dos pecadores Ouvir nossos roubos, Mãe dos pecadores Ouvir nossos roubos, Mãe dos pecadores Filho querido Você é amado, Você é querido Canta Santa Bárbara Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido E Ele te fala Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Deus está te levantando Deus está te levantando Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Pra valer agora, vai Pro braço e ouvi Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Mais uma vez Eu te levantarei Eu te levantarei Isso é uma profecia Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei 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 Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado E te atrairei E te atrairei E te atrairei Ectos Brás, Ectos Brás E eu te levantarei Deixa Deus te levantar E eu te levantarei E eu te levantarei E eu te levantarei Ainda você vai pro Brasil ouvir Eu te levantarei Eu te levantarei E eu te levantarei E eu te levantarei E eu te levantarei Restituirei Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei E te darei Novas vestes Filho amado Filho amado E te atrairei E te atrairei Novas vestes Filho amado Presta atenção Presta atenção A profecia é para o Brasil De Santa Bárbara para o Brasil Deus quer levantar Deus quer levantar Deus quer levantar O Brasil A profecia é para 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 o Brasil E te atrairei E te atrairei E te atrairei E te darei E te darei E te darei E te darei Novas vestes Filho amado Perto Vamos profetizar para o Brasil Sim ou não? Sim Brasil Eu te levantarei Porque o Brasil A profecia é meu filho amado Meu filho querido Vai pro Brasil Vai Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido É uma profecia pro Brasil, vai Eu te levantarei, Brasil Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Levanta Brasil, levanta Brasil Eu te levantarei Filho amado Homens e mulheres novos vão seguir neste Brasil Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Filho querido Pra terminar É que o braço vem alto e diga Deus te levantou Deus te levantou Cantando Deus te levantou Você é amado Você é querido Olha pra quem tá do seu lado Diga pra ela Deus te levantou Deus te levantou Deus te levantou Deus te levantou Diga pra ela Você é amado Você é amado Você é amado Você é querido Você é querido E pra terminar Para o Brasil Deus te levantou Nós já cremos Deus te levantou Deus te levantou O Brasil é o que? O Brasil é o que? Filho amado Filho querido Filho querido Viva o Brasil Viva a nossa nação Viva a nossa nação Deus vai levantar um povo O povo que lhe adora O povo que lhe ama O povo que lhe serve Amém Jesus A nossa fé está em Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer teus planos Os passos que irei sem me ser Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem ti Nada posso fazer Onde posso ir Se o céu que eu procuro Só virá por tua voz Yeah 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 Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim Se não for assim Leva-me Leva-me Senhor Leva-me Leva-me Senhor Leva-me 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 Vem agora Espírito Santo Eu estou aqui Deixa a tua unção fluir E me tocar Meu Senhor, meu Rei eterno Este meu coração Me recebe hoje a minha adoração Quero ser oferta viva Em teu altar, meu Pai Minha vida eu entrego Em tuas mãos Mesmo que não haja em mim Palavras pra dizer Quando teu amor invade o meu viver Toque em minha vida Espírito Santo Vem me envolver Espírito Santo E me renovar E me renovar Espírito Santo Espírito Santo Faz o teu querer Espírito Santo Espírito Santo Toque em minha vida Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Modificiorios Quero ser oferta viva Em teu altar, meu Pai Minha vida eu entrego Em tuas mãos Mesmo que não haja em mim palavras pra dizer Quando teu amor invade o meu viver Toque em minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo Vem me renovar, Espírito Santo Faz o teu querer, Espírito Santo Toque em minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo E me renovar, Espírito Santo Faz o teu querer, Espírito Santo Faz o teu querer, Espírito Santo Eu fico tentando compreender O que nos teus olhos pude ver Aquela mulher na multidão Que já condenada acreditou Que ainda havia o que fazer Que ainda restara algum valor E ao se perder em teu olhar Por certo haveria de vencer E assim fizeste a vida Retornar aos olhos dela E quem antes condenava Se percebe pecador Teu amor desconcertante Força que conserta o mundo Eu confesso não saber Compreender Sou humano demais pra compreender Humano demais pra entender Esse jeito que escolheste De amar quem não merece Sou humano demais pra compreender Sou humano demais pra compreender Humano demais pra entender Que aqueles que escolheste E tomaste pela mão Geralmente eu não os quero Do meu lado Eu fico surpreso ao ver-te assim Trocando os santos por Zaqueu E tantos doutores por Simão Alguns sacerdotes por Mateus E mesmo na cruz em meio à dor Um gesto revela quem tu és Te tornas amigo do ladrão Só pra lhe roubar o coração E assim foste o contrário O avesso do avesso E por mais que me esforce Não sei bem se te conheço Tu enxergas o profundo Eu insisto em ver a margem Quando vejo a margem Sou humano demais pra compreender Humano demais pra entender Esse jeito que escolheste De amar quem não merece Sou humano demais pra compreender Humano demais pra entender Que aqueles que escolheste E tomaste pela mão Geralmente eu não os quero Do meu lado Olá, meu nome é Tereza O nome é Oceano Nós estamos no canal Um Minuto de Oração Se você se sentiu tocado Ou conhece alguém que esteja precisando Ouvir essa música Curta, compartilhe Marque seu amigo ou familiar No comentário Fiquem com Deus Quando nós trocamos Seu primeiro olhar O meu coração pediu Pra se apaixonar Igual ao sol Pertence só Pertence ao dia Quando nasceu Que o meu amor Já te pertencia Se não existisse Eu te daria As estrelas Se eu pudesse Te daria Prometi pra Deus Que ao céu Vou te levar E vou gritar Pro mundo ouvir Que sempre te amei E vou te amar Foi o primeiro olhar Que eu te consagrei O meu amor Nada vai me separar Na alegria Na alegria Ou na dor O mundo não verá O nosso amor se acabar Foi o primeiro olhar Que eu te consagrei O meu amor Nada vai me separar Nada vai me separar Da alegria Ou na dor O mundo não verá O nosso amor se acabar Foi o primeiro olhar Que Deus nos casou E escreveu Seu nome ao meu No azul do céu Pra sempre vou te amar Foram noites Intermináveis Eu só chorava Bem no auge Da minha dor Nada me consolava Mas eu sobrevivi Com a máguia solitária E a sorte De novo Sorriu pra mim Deus me escondeu Bem debaixo De suas asas Nenhuma peste Me matou Nenhuma flecha Nenhuma flecha Me atingir Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir Descendo Doeu 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 Mas eu cresci E cresci Cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi Mas Deus me escondeu, bem debaixo de suas asas Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo Doeu, doeu, mas eu cresci E cresci, diminuindo Apareci, desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi 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 Percebe e entende que os melhores amigos São aqueles que estão em casa esperando por ti Acredita nos momentos mais difíceis da vida Eles sempre estarão por perto Pois só sabem te amar E se por acaso a dor chegar Ao teu lado vão estar Pra te acolher e te amparar Pois não há nada como tu lar Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família As vezes Muitas pedras surgem pelo caminho Mas em casa alguém feliz te espera Pra te ama e te espera A Tua visão Quem deseja engana o Teu coração Só Deus não é ilusão E se por acaso a dor chegar Ao Teu lado vão estar Pra Te acolher E Te amará Mas não há nada como pular Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o Teu lado sempre estar Tua família Volta pra ela Tua família Te amará Tua família 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 De cristais Ali tudo É vida Ali tudo É paz Morte e choro Nunca mais Além Do rio Azul As ruas São de ouro E de cristais Ali tudo É vida Ali tudo É paz Morte e choro Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Verei o Grande rio Da vida Claro como Cristal Verei a face Do meu mestre querido Não haverá Mas noite ali Não haverá Não haverá Nenhum clamor Verei os olhos De Jesus E tocarei Seu rosto Enfim As nações Andarão Na sua luz E as portas Jamais se fecharão A cidade É de ouro puro De jespa De jespa Esse amor Sou reflexo Sou reflexo Do teu amor E espelho Da tua Beleza Beleza Senhor Contemplar Contemplar A tua face Em mim Sou reflexo Sou reflexo Do teu amor E espelho da tua Beleza Senhor Nem as limitações Nem as limitações Ou minhas imperfeições Me impediram De contemplar A tua face Em mim Nem as limitações Ou minhas imperfeições Me impediram De contemplar A tua face Em mim O teu olhar Em meu olhar Restaura As pinturas Que borrei Os erros Que cometi O rosto Escondido Entre as marcas Entre as marcas Que deixei O teu viver Em meu viver Me ensina Como agir Pra transpassar A superfície Ir além do meu querer E mergulhar E mergulhar No teu amor No teu amor No teu amor Nem as limitações Nem as limitações Nem as limitações Ou minhas imperfeições Me impediram De contemplar A tua face A tua face Em mim Sou reflexo Do teu amor E espelho E espelho Da tua Beleza Senhor Amém A tua face A tua face Já te tocava Hace rato Deus la planeou Nadie Te ama Como eu Amém 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 Amém. 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 Com essa. Como eu 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 Tenho esperado este momento Tenho esperado que estivesses assim Tenho esperado que me fales Tenho esperado que vieses a mim Eu sei bem que tens vivido Sei também que tens chorado Eu sei bem o que tens sofrido Pois permaneço ao teu lado Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz É a minha grande prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz Foi por ti Porque eu te amo Ninguém te ama como eu Eu sei bem o que me dizes Ainda que nunca me fales Eu sei bem o que tens sentido Ainda que nunca me reveles Tenho andado ao teu lado Tenho andado ao teu lado Eu sei bem o que tens sofrido Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz Olhe pra cruz É a minha grande prova Foi por ti Ninguém te ama como eu 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 Olhe pra cruz Foi por ti Porque eu te amo Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar Está aqui para guiar o Espírito de Deus Está aqui para guiar o Espírito de Deus Está aqui para guiar o Espírito de Deus O Espírito de Deus O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus está neste lugar Está aqui para guiar o Espírito de Deus Está aqui para guiar o Espírito de Deus O Espírito de Deus está aqui para guiar o Espírito de Deus O Espírito de Deus está aqui para guiar o Espírito de Deus O Espírito de Deus A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.